Como chegar nos primeiros 100 mil reais? Sim, esse vídeo aqui é para você que está na busca pelos seus primeiros 100 mil reais, está tentando juntar. Às vezes está se sentindo perdido ou você que quer começar agora do zero e não sabe muito como. Também é para você que já está quase lá, mas que não sabe onde utilizar esse dinheiro. Esse vídeo é para você. Então se você está chegando agora no canal, não me conhece. Meu nome é Matheus Braga e eu ensino as pessoas a enriquecerem através das criptomoedas. Mas Matheus, como é que eu vou juntar 100 mil investindo? É isso que eu vou falar nesse vídeo. Então fica comigo aqui e eu vou te explicar algumas situações importantes que você pode acelerar o processo e sim, não só juntar, mas como deixar o dinheiro trabalhando para você. Então vamos para o vídeo. Primeiro de tudo, 100 mil reais eu acho que é a grande barreira do investidor brasileiro. Eu acho que 100 mil reais é algo que você para e fala assim, cara, consegui. Então esse é um sentimento que as pessoas têm quando chegam nos 100 mil reais. Então eu vou te falar uma coisa, demora muito, demora para caramba. Algo mais custoso que tem dentro do mercado financeiro é você juntar as primeiras grandes marcas. Então 100 mil reais eu acho que é um divisor de águas para quem está começando ou para quem está na jornada. Antes de você falar assim, Matheus, eu quero pular, eu quero já saber onde é que eu vou investir. Calma, você tem que saber a base, do princípio. O que você tem que saber para conseguir juntar os primeiros 100 mil reais. Primeiro, objetivo. O objetivo é fundamental. Ah, eu quero 100 mil reais, por exemplo, para fazer uma viagem. Ah, eu quero 100 mil reais para começar a construir a minha aposentadoria. Eu quero 100 mil reais para construir minha casa. Então você tem que ter um objetivo em mente. Nem todo mundo vai usar os 100 mil reais para continuar investindo, né? Às vezes você vai usar os 100 mil reais para, por exemplo, construir a sua casa, enfim. Mas são escolhas. Eu aconselho sempre a você ter o hábito sempre de continuar investindo o seu dinheiro, que é o mais importante e onde você vai conseguir alcançar a liberdade. Mas o primeiro ponto é esse, o objetivo. Segundo ponto, como eu vou usar? É importante você saber, igual eu falei, né? Junto com o objetivo é como é que eu vou usar esse 100 mil. Então, juntei os 100 mil, consegui. Pronto, meu plano de ação agora é usar para isso, para isso e para isso. Você que está investindo, por exemplo, ah, eu tenho a intenção de ter tal ativo, de ter uma carteira diversificada nesse tipo de ativo, sei lá, em imóveis, em criptomoedas, em ações. Então é mais ou menos esse negócio que você tem que entender na sua cabeça. Não adianta você só pensar um número imaginário. Você tem que ter um plano de ação para conseguir e para pensar, olha, quando eu chegar, não é um destino final. Você pode continuar. Então, você precisa saber exatamente como é que você vai lidar com aquele dinheiro. Terceiro ponto, prazo. Não adianta você ter um número solto na cabeça, senão você vai se confortar. Olha, cara, eu vou te falar, o maior inimigo do investidor é a zona de conforto. Sabe por quê? Porque você começa a ganhar a sua rentabilidade, você começa a ver sua carteira crescer, seus aportes e tudo mais, e você entra numa zona de conforto. Eu acho que é o principal ponto para as pessoas não enxergar nos seus objetivos. É a zona de conforto. Então, seja desconfortável. Se desconforte todos os dias, ou pelo menos todos os meses aí, olhando seus aportes, sabendo, olha, isso aqui tem que melhorar, porque o prazo é esse e tudo mais. Por quê? Porque eu vou colocar aqui algumas práticas que você vai fazer para alcançar os seus primeiros 100 mil. Sair da zona de conforto é uma delas. Antes da gente falar sobre essas seis práticas, eu vou te mostrar uma calculadora de juros compostos, só para você ter em mente, abrir tua visão sobre mais ou menos questão de tempo para conseguir aí os primeiros 100 mil reais de acordo com os seus aportes no mercado. Então, vamos lá. Olha só, essa aqui é uma calculadora da Moblis, tá? De juros compostos. E eu acho ela muito boa, porque ela é bem simples e você consegue brincar aí com algumas situações. O que que tem nela aqui? Valor inicial, você pode começar com zero, ou se você tiver já um dinheiro guardado, sei lá, mil, dois mil, quinhentos reais, dez mil, enfim. Ou se você falar, não, eu estou começando do zero, do zero mesmo. Então, zero, beleza? Valor mensal é, tipo assim, o que que eu consigo investir todos os meses, mais ou menos ali, para eu poder continuar nesse meu objetivo. E se você não consegue hoje investir em nada, fica comigo que eu vou te ensinar daqui a pouco uma forma simples de você começar. E se você já tem, ótimo. Então, vamos estipular aqui, tá? Um exemplo de quinhentos reais mensais. Quinhentos reais eu acho que é um valor ok, hoje, nos dias de hoje, para o valor do dinheiro, né? Que perdeu muito valor com a inflação. Então, quinhentos reais é um valor ok. Como eu falei, se você não tem nada, fica comigo até o final do vídeo. Taxa de juros. Hoje, nós temos uma Selic que está em torno de 13,75 alta. Mas nem todo momento é assim. Nem todos os anos são assim. Então, nós tivemos Selic já de 6, de 3, de 10, de 12. Então, eu vou colocar uma média de 10% anual para você ter uma ideia. Se mesmo que houver uma variação para baixo, você ter um retorno ok. Então, eu coloquei 10% anual. Período em anos. Eu vou colocar o número mágico de 10 anos, só para você ter uma ideia. Então, exatamente isso. Quinhentos reais mensais, começando do zero, taxa de juros de 10% e período de 10 anos. Vamos calcular? Então, o que a gente viu? Nós vimos o valor inicial zero, taxa de juros 10%, um período de 120 meses, são 10 anos. O valor total é exatamente base de 100 mil, 99.931. Só que, olha o detalhe. O valor investido total foi de 60 mil. 40% do valor total, cara, veio através somente dos juros. E aí você fala, ah, 10% é pouco ao ano, né? Que a gente está falando aí de 1% ao mês. Ou menos do que isso, na verdade. Não, não é pouco, tá? Isso impacta muito, principalmente no longo prazo. Por isso que você tem que ter mentalidade expandida. Olha, beleza, eu não tenho nada, mas ao longo do tempo, eu posso ir melhorando e posso ir aportando mais. Não tem problema você não ter nada hoje. Ou se você tem, ótimo, porque você vai potencializar ao longo do tempo. Então, 60 mil reais, 40 mil praticamente de juros, gerando 100 mil reais. Só que tem um detalhe. Isso aqui, a gente está falando de 500 reais, que é um valor ok para se começar. Mas para a gente acelerar isso aqui, para você conseguir, por exemplo, em 5 anos ou até menos, a gente, claro, precisa aumentar. Não venha com essa história, não acredite nessa história de que alguém conseguiu ficar milionário investindo 50, 100 reais por mês. É mentira. Eu sei que muita gente, né, que o brasileiro tem um padrão salarial baixo. Você tem parentes lá nos Estados Unidos, na Europa, o pessoal fala, ah, mas o padrão de vida aqui é totalmente diferente. Exatamente, nós temos um nível salarial baixo e a inflação é o grande problema grave disso, né? O nosso maior inimigo em comum se chama inflação, é o que tira o nosso poder de compra. Então, vamos entender o seguinte, né? Seis práticas para você conseguir isso aqui de forma simples e no final eu tenho um presente que eu vou te mostrar como potencializar tudo isso e você alcançar mais rápido ainda. Primeiro, poupar. Não adianta você querer fazer um plano de investimento de 100 mil reais se você não começa a poupar. E aqui eu vou falar, não é para começar com 500 reais se você não tem absolutamente nada. Ah, então eu não vou começar porque eu não tenho 500 reais. Começa com qualquer coisa, né? Eu quando comecei a investir, cara, eu comecei a faculdade. Então, assim, eu não tinha muito dinheiro sobrando. Eu fui pai na faculdade. Então, isso é muito importante. Então, eu te aconselhar ao que sobrar você guarda. E mais do que isso, antes de você receber o seu salário, você sabe das suas obrigações. É claro, você não vai deixar dando calote para todo mundo, né? Não é isso, não. Mas o que acontece é o seguinte, você recebeu o seu dinheiro, já tira um pedaço pequeno, sei lá. Você que está começando hoje de nada, 50, 100 reais. Já é um começo. Você que já tem, tenta trabalhar esse aporte maior, tá? Então, ah, hoje eu só consigo X. Tenta ver se eu consigo X e mais um pouquinho. Saiu um bônus de empresa, saiu uma divisão de lucro da sua empresa, qualquer coisa. Tenta aportar mais um pouco, beleza? Segundo ponto, aumentar a renda. E aqui eu falo, para quem não tem nada e para quem já tem, tá? Então, você que é empresário, autônomo, ou é empregado que ganhou um salário, aumenta sua renda. Então, você tem que trabalhar mais ou aumentar o principal, a sua produtividade. Crescer na sua carreira ou conseguir um segundo, terceiro emprego, não sei. Você tem que dar um jeito. Meu amigo, se você quiser vencer na vida, a vida não é fácil não, meu patrão. A vida não é fácil. A vida não vai alisar para você. Então, você tem que dar o seu pulo, né? Conseguir uma segunda, terceira fonte de renda. Às vezes você já trabalha de manhã e de tarde, trabalhar à noite, fazer um bico no final de semana, você que ganha uma CLT. Ou você que é empresário, tentar aumentar a sua produtividade, você que é autônomo também, conseguir trabalhar mais ou aumentar o seu ganho por hora, né? Vamos supor assim, para quem é autônomo ou se você é empresário, maximizar a sua escala e ganhar mais. Esse é o ponto, né? Como é que eu faço isso, Matheus? Para quem está buscando um trabalho, tentar novas oportunidades. Eu te falo assim, seja inteligente, tá? Com a internet hoje, qualquer pessoa ganha dinheiro com qualquer coisa. Terceiro ponto, que isso aqui ninguém falou, nenhum vídeo no YouTube falou sobre isso. Cresça com o caos. Como assim, Matheus? Que ponto é esse, pelo amor de Deus? O caos, ele vai acontecer ao longo do processo. Não pense que vai ser mil maravilhas. Não pense. Vai ter parente que vai ter problema de saúde, vai ter batida de carro, vai ter acidente na sua casa, vai ter que trocar algum forro do gesso que caiu, uma laje que não está pronta, que tem que terminar. É uma criança, sei lá, ficou doente, você vai ter que comprar uma porrada de remédio. Cara, o caos, ele sempre vai existir. E não é porque ele vai existir que você vai deixar o seu objetivo. Lembre-se sempre do ponto 1, lá atrás. Lembre-se do seu objetivo. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco também em outro ponto. Então o caos, ele vai acontecer. Ao redor de você, a desordem vai reinar. Você precisa ser disciplinado para você não ceder a isso, você continuar o foco sem mil e depois continuar mais. Quarto ponto, exatamente o que eu estava falando sobre objetivo. Então você tem que lembrar sempre do objetivo. Está esquecido? Claro, pega um papel, eu gosto muito de papel, de escrever. Então eu pego sempre aqui, inclusive a pauta dos meus vídeos são só papéis escritos. Então o que eu faço? Eu tenho o meu diário pessoal, eu vou lá e coloco meus objetivos. Isso é muito importante porque no dia de estresse, no dia de trabalho intenso, você está muito cansado, você está mais propenso naquela semana para cometer um erro. Seja viajar, gastar sua reserva de financeira, seja fazer uma besteira, gastar com qualquer tipo de coisa. Então respira, lembra do objetivo, vai lá, sabe que você está no caminho certo e você vai voltar para o trilho. E o quinto ponto, antes do bônus, que calma aí, vai ter um bônus no final. Quinto ponto é, lembre-se que os juros vão trabalhar para você. Então faça os juros compostos trabalharem para você. Viu aquela planilha? A gente falou sobre juros compostos, mas ali são juros se a gente está pensando ali em uma ideia, por exemplo, de uma renda fixa. Porém, o mercado de renda variável, ela é o melhor mercado para você fazer fortuna no longo prazo, principalmente se você reinvestir os seus lucros. E eu vou explicar que há pouco um ponto é factível que me fez chegar mais longe e mais rápido. Não quer dizer que é rápido do dia para a noite, mas vai encurtar o seu tempo. Beleza? E antes de mostrar esse bônus, que é esse sexto ponto, eu quero te fazer um convite para um evento chamado Mapa do Mercado Cripto, que a gente vai fazer no domingo, dia 14 de maio, às 8 horas da noite. Então tem um grupo de WhatsApp aqui, VIP, secreto, que você vai clicar no link da descrição e no primeiro comentário fixado, onde vai estar lá o link. Você clica, entra no grupo ou mapa do mercado cripto e vai receber o link do evento. Então vai ser um evento justamente para você que quer alcançar o seu objetivo através do mercado financeiro. Então faça parte, esteja presente. Ah, e se você está assistindo esse vídeo depois, não tem problema. Eu vou alterar o link aqui, não vai ser mais um grupo do WhatsApp, vai ter uma página onde você vai clicar e vai ter informações importantes. Então clica nessa página que eu tenho um presente para você. Bom, mas voltando para o último ponto que é trabalhar os juros compostos através do mercado financeiro. É o sexto ponto, investir o dinheiro para acelerar o processo. Eu vou trazer um importante, Matheus Braga aqui do canal Rico Com Crito, então lógico que eu falo de criptomoedas. Então eu vou trazer o meu queridinho Bitcoin, onde eu consegui alcançar os meus maiores sonhos e minha maior reserva financeira através do mercado de cripto e eu vou te apresentar para você. Eu sei que antes, até eu vou fazer um disclaimer, muitos youtubers ou muitos agentes de investimento falam que criptomoeda é totalmente especulativa. Não, não é. Bitcoin hoje já é uma realidade e é um ativo que deve fazer parte da sua carteira de investimentos. Então eu vou te mostrar aqui no gráfico alguns fatores importantes sobre ele que vão te ajudar a encurtar esse processo. Agora eu vou te trazer o segredo que me fez acelerar meus resultados. Então aqui é o exemplo disso. Esse é um site da Coinge, que na verdade é dentro da outra rede social e ele traz o nosso desempenho do mercado de cripto acima, por exemplo, de outros investimentos, como é o caso, por exemplo, do petróleo, do ouro, do próprio força do dólar, de XY, que é uma secha de moedas comparada ao dólar, e a Nasdaq, que é a bolsa americana de tecnologia. Então o Bitcoin hoje tem um percentual acima, inclusive chegando a mais de 70% de resultado dentro desse ano. Um fator importante também é que o mercado hoje já está aí acima de mais de um trilhão de dólares novamente. Então é um mercado extremamente crescente, que está amadurecendo e que tem tudo para se dar cada vez mais nos próximos anos. Então é um fator extremamente importante. E se nós olharmos o Bitcoin no longo prazo, nós sabemos que é um ativo que tem uma característica muito grande de volatilidade e que ao longo do tempo essa volatilidade tem diminuído. Porém, é um dos fatores que ajudam bastante o enriquecimento. Vou te dar um exemplo. Quem acumulou durante esse último ciclo desde 2020, vou até colocar aqui de janeiro de 2020 até agora, ele ainda está no lucro. Então mesmo com toda essa queda ainda continua no lucro de 147%, o que eu quero dizer com isso? Hoje a correlação do Bitcoin com o ouro é muito grande. Inclusive, alguns especialistas têm falado sobre essa descorrelação devido a ser um ativo de fato de proteção. O Bitcoin tem uma característica de hedge, de proteção cambial. Então nós, por exemplo, brasileiros que temos o nosso inimigo em comum, que eu falei, a inflação. Nós precisamos ter um ativo que tenha um desempenho muito superior. E o Bitcoin hoje é uma realidade. Só para vocês terem ideia, no último ciclo de 2021, olha só, de janeiro de 2021 até o topo histórico, ele subiu 134%. E do início do ciclo anterior até o topo do ciclo, foi 925%. Então é um exemplo de característica de um ativo que pode te ajudar nessa caminhada. E dentro desse canal nós temos mais vídeos te ensinando a aprender a investir em criptomoedas da forma correta. Então se você é novo por aqui, gostou do vídeo de como juntar seus 100 mil com objetivo, com clareza, com estratégias e através do mercado financeiro, já se inscreve aqui, já deixa o seu like, se inscreve, compartilha esse vídeo com seus amigos que precisam entender mais sobre esse mundo dos investimentos e eu te vejo no próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço. Valeu!